Todo mundo veio, jantou ali, porque tinha uns par de carro, e eu com aquela aqui, aquele carro não era meu que tava lá. Aí foi dormir, tranquilo. E se não mexe na janela, ou levar... Aquele que avisou, aquele negócio que avisou ele, né? Mas é, ué? Tô falando. Mas o que que te avisou? Que avisou que o carro tá lá fora. Alguma coisa. Porque mexeu na janela, daí eu comecei a pensar. Daí eu pensei, eu tenho que ver, será que alguém tá mexendo em algum carro? Daí eu pensei, poxa, mas os caras, mas quem que recolheu o cara? Daí vai acordei, Ana, Ana. Você recolheu o Fox? Eu falei, eu não. Falei, então tá lá fora. Aí o dia de feio, tava lá aberto, sem alarme, sem nada, lá na rua. Você viu quando acabou? Foi e avisou que o cara tava lá, avisou o negócio assim, ó. Tô falando. Na janela? Na janela. Mas é sério. Mas e a Chá, ela não tava achando a ignição do carro? Não. Não tava? Chá, ela tava comigo. Mas que hora que era isso? Três horas da manhã. É sério? O Ronaldo chegou lá. Ah, o Ronaldo chegou lá. Ô, cara, agora... Não tô falando, ó. Não é mentira, não. Mas e a hora que foi dormir no... Por que que não foi recolher o carro? Não, eu nem lembrei. Mas não é? Fomos dormir, o cara ficou lá. Mas e eu fui lá, não falei pra você, eu vou fechar meu carro. Eu cadeia o portão ainda. E daí eu fui, chavei meu carro dentro. Bem na frente ele tava lá. E o bicho foi bater o cadeado. O portão deixou ele pra fora. Porque aí eu deixei espaço pra o pessoal chegar, porque chegava, tem janta lá. Deixei mais na frente um pouco. Ela ficou lá. É que ela foi pra acabar, né? O Ronaldo veio na janela. Tá, mas e o que que era que apareceu na janela? Eu avisava que ele tava lá fora. Alguma visão. Olha, não lembra aquele pequeno que a bruxa vinha mamar nele? Verdade? Ele falava, é verdade. Mas eu tenho visão, é sério mesmo. Afogava ele? Eu tenho... Quando é que aconteceu alguma coisa, me avisa. É sério mesmo. Não tô mentindo, não. É sério. Chacoaiou assim. Ainda depois eu saí lá fora, pra correr fora, não tinha um pingo de vento. A cama entava assim. Fez assim na janela. Assim. Foi bom. Eu sentei na cama e escutei. Falei, acho que o cara vai caminhar aqui. Pensei, não. O cara pulou a cerca lá pro fundo. E vai andar aqui. Mas daí ficou quietinho, quietinho. Daí pensei, será que tem alguém aqui dentro? Mas assim, mesma coisa que pegasse a janela e chacoalhasse. Deu duas batidas e chacoalhou na janela. Eu acho que... E aí começou a analisar que o cara tava lá fora. E dito e feito, tava lá. Veio um... Acho que, sei lá, um vulto, avisar que parei com ele o cara, né? Que ia roubar. Pedi um documento lá dentro. É a bruxa? Mas você tinha dormido já ou não? Não, eu não dormi. Eu não dormi essa noite. Eu não dormi mesmo. Mas e depois que recolheu o carro? Não, aí cinco, cinco... Era cinco e pouquinho, eu cochilei um pouquinho, mas eu já levantei. Daí a sua e levantou antes que você... Daí a sua e levantou cinco e... E você aproveitou embora. Eu já tinha levantado antes. Você já tinha levantado? Já tinha. Eu tinha olhado, feito que horas que era. Tinha cagado. Tinha que ir ao banho a três vezes. Não, não dormi nada, não, não. Sério, não. Eu já falei ontem que eu não ia dormir. Você ganha e não ia dormir de emoção. Você perde e não ia dormir de emoção. Debrava. Vai dormir, vai dormir. Não ia dormir, não ia dormir? É, meia-noite ia dar ruim. Você ganha, é pior ainda. É muito pior. Eu não ligo muito. Nem essa noite eu não dormi. Mas o Gabriel tá no muro na parede. E ele é perigo. O Gê. E o sol é a hora que estourar o aparelho. O Gê que ligou duas vezes. Cada gol eu já ligava lá em casa. Cada gol. Quando o Palmeiras perdeu, já ligou também lá em casa. É? O Gabriel, como eu tava assistindo com nós, daí falou, se eu tivesse assistindo, eles não ganham. Daí eu fui pra cama. Ficou lá na cama escutando. É, daí voltou. O André fez a cabeça dele e voltou. Daí fez dois a zero. Ficou pra serra e pula. E eu torcendo a favor do Corinthians. O Anderson, o foguete velho. Deu tanto grito, se piela na sacada lá. O Anderson. O Anderson. Meu Deus do céu. Estourando o foguete e grito. Tomou, é, filha da puta. E foguete velho. E quando tomou? Depois que tomou o gol, tomou quietinho. Mas assim não adianta. É futebol. E eu falei. Por isso que é emoção. E eu contava uma zero. Eu falei, não quero que o Corinthians faça o gol agora. Eu quero é que ele faça o bem no fim. Não agora. Porque daí se o Flamengo fizer, fica pior. Se continuasse uma zero, seria melhor. Porque daí ele ia forçar no fim a fazer mais um gol. Porque se o Flamengo ia, ele tinha que ir. Ele ia fazer um gol daí. Mas eu também fiquei preocupado. Na hora que o Flamengo fez, logo no começo do segundo tempo. Eu pensei comigo. Putz, tinha que sair os 40 do segundo tempo. Não agora esse gol. O Corinthians tinha que ter feito. É. Ficasse amarrado, amarrado. Até os 40 minutos. Aí sim, ele podia fazer o segundo. É muito cedo. É muito cedo. Não dá. Não tem gol. Quando é difícil. Filha da puta. Sei que eu dormi bem, cara. Eu dormi legal. Eu também não é coisa. Eu tentei na cama. Aquilo foi um tapa. Vamos lá. Vamos ver.